A gente fala agora sobre animais soltos que têm causado, gente, preocupação para os moradores do bairro Jupiá, Vila dos Operadores, daquela região do Cinturão Verde. Os animais ficam soltos ali na pista, na BR, na rodovia. E todos os dias, gente, tem relatos aí em grupos de WhatsApp criados pelos próprios moradores com o intuito de alertar para evitar acidentes. O Albert Silva foi até o local, esta região da cidade, conversou com os moradores. Vamos acompanhar a reportagem. Há dias, moradores dos bairros Jupiá, em Traslagoas e Vila dos Operadores, já no distrito do município de Castilho, interior paulista, estão compartilhando informações sobre animais de grande e médio porte em rodovias e estradas vicinais, na saída de Traslagoas para o estado de São Paulo. Eles estão atravessando a pista, gerando riscos de causar acidentes. Jonei Capelato é síndico da Vila dos Operadores. Ele relata que já procurou autoridades policiais para sanar o problema e que, nos últimos dias, aumentou a quantidade de animais na região. Normalmente, quando a gente vê algum animal aqui, a gente entra em contato com a Polícia Ambiental, com os órgãos ou com a Polícia Rodoviária Federal, quando acontece do lado do Mato Grosso, porque esse evento ocorre dos dois lados da ponte. E já, inclusive, teve evento de cavalos subirem na ponte. E todo o trânsito parar para tentar tirar esse animal. E a gente entra em contato com eles, normalmente eles vêm fazer a coleta desse animal. E nos últimos dias? Nos últimos dias tem ocorrido muito, tem muita incidência de bovinos, principalmente, desse lado aqui do estado de São Paulo. E do lado do Mato Grosso, ontem mesmo, tinha um cavalo também. O pessoal aqui se comunica por WhatsApp, avisa para tomar muito cuidado. E a gente entra em contato, eles vêm recolher. Mas a gente, aparentemente, vê que tem um certo, não sei se é um descaso, ou se é um... o pessoal não tem muito conhecimento, né, da zona rural, e deixa esses animais passando nas margens da rodovia aqui. Relata o que não falta sobre esses animais soltos diariamente em rodovias e estradas vicinais. A moradora Liliane conta que se assustou com o grave acidente que aconteceu com sua vizinha. Por isso, pede cautela aos motoristas que trafegam na divisa de Três Lagoas e o interior paulista. Inclusive, minha vizinha, né, esses dias, estava indo a Três Lagoas, e o cavalo entrou na frente do carro dela, bateu, foi bem forte, o impacto, o acidente foi bem feio, acabou com o carro. Inclusive, até eles se machucaram bastante. Então, assim, está extremamente perigoso, porque as pessoas, né, andam na rodovia, até às vezes em alta velocidade, e de repente os animais entram na frente do carro. Você disse que ela ficou até com algumas sequelas? Sim, ela se machucou bastante, inclusive está até com síndrome do pânico, fazendo tratamento com psicóloga, tudo, porque o susto, assim, foi muito grande. E está muito perigoso mesmo para as pessoas. Então, eu pedia, assim, quando as pessoas forem para Três Lagoas, né, passar nesse trecho, andar devagar e ficar atento, porque os animais entram mesmo na frente dos carros. Esse é um dos trechos da BR-262, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que é alvo de muitas reclamações. Animais de grande porte, como aqueles ali, ó, conseguem atravessar, pular o guarda-reio, causando acidentes. Essa é a preocupação. Mensagens de alerta e reclamações são enviadas diariamente em grupos de WhatsApp criados pelos próprios moradores. É um alertando o outro sobre animais na pista. Essa foi uma das ferramentas encontradas para evitar os acidentes. E aí Música